O que é que sabe fazer e o que é que conseguimos fazer consigo? Sim, nós dizemos com frequência às pessoas que, de facto, as empresas não oferecem emprego. Neste momento, as empresas compram trabalho. É a compra de trabalho que faz as empresas venderem mais, venderem melhor, com mais força, com mais agressividade. Você envia um e-mail com um corpo de texto de 50 linhas para um empresário com uma licenciatura em marketing anexo, eu não percebo, não sei o que é que é, não sei como é que a minha empresa capitaliza esse trabalho. Ora, se tu fizesse uma coisa desta natureza, desenvolvesse um projeto, uma ideia, e chegares à minha empresa com uma proposta de valor, eu, que estou dotado a comprar e a vender, consigo analisar mais depressa. E isto é um dos mantras muito importantes do nosso projeto. Mas isso também significa que as empresas têm que estar preparadas e ter pessoal preparado e CEOs e empresários capazes de perceber isso e muitas vezes também são conservadores o suficiente para não abrirem e não quererem ver o que é que se passa lá fora. Eu não sei que empresas é que vocês conhecem, mas eu felizmente, por causa... Sério! Por causa do projeto e em virtude do projeto que nós temos tido, temos contactado com muitas empresas. Na sexta-feira fizemos a final do projeto e reunimos mais de 100 empresas com 150 empresários. E nós tivemos ali uma nova geração de empresários. Esta ideia antiga dos empresários draconianos que fazem mal às pessoas terminou. Se vocês forem a Braga, vocês veem lá uma nova geração de empresários que querem trazer e ser a Google, e ser o Facebook, e ser a Pixar. E nós temos uma Nábia que vende redes sociais no Kuwait. E temos uma Qbetter que exporta quantidades bíblicas de software para o mundo todo. Temos uma SketchPixel que vende intros de 3D para a Hollywood. Enfim, nós temos um conjunto de empresas muito fortes, muito ativas, e não percebo também de onde é que vem muito esta ideia de que os empresários não estão disponíveis. Eles estão. O que este cavalheiro fez, neste momento em Portugal, há muita gente a fazer, porque percebe que há aqui um retorno de investimento muito interessante. E nós temos é que fazer mais do que estes rapazes fizeram, que é chegar ao pé das empresas com propostas de valor. E em vez de eu chegar a uma empresa e dizer olha, está aqui a minha licenciatura, o que é que você faz com ela? Não, tem que ter uma lógica invertida. Porque o que nós dizemos às pessoas é isto, o teu trabalho é o teu produto, e desenvolve-se no terreno a bater punho. É lá que se desenvolvem os negócios, é lá que se compreende por onde é que estão a ligar... Como é que é a expressão? A bater punho? Sim, a bater punho. Com força, com energia, com sagacidade. Portanto, tu não chegas a uma empresa e dizes que és uma licenciatura em marketing. Tu chegas a uma empresa com uma proposta de valor, com uma proposta de uma joint venture, para ambos ganharmos dinheiro. Tu dizes à minha empresa como é que eu vou ganhar dinheiro contigo. É isto que as empresas compreendem. Nós dizemos muitas vezes que as empresas não estão sensíveis a licenciaturas, estão sensíveis aos negócios. E depois uma coisa muitíssimo importante. O produto que não está à amostra, não bende. Ponto. É preciso estar no terreno. Porque quando eu preciso de um programador, se não te conheço, não te peço preço. É preciso fazer o que eles fizeram. Desenvolver uma ideia, pô-la em palavras, pô-las em ações, e depois bater à porta dos empresários e pedir-lhes apoio. Há vários tipos de apoio. O que o Carlos Torres fez é uma das outras formas de apoio possíveis. Porque nós temos percebido que às vezes o contacto simples de 15, 20 minutos com um empresário muda a vida de uma pessoa. Não sei se vocês têm esta consciência. Esta é uma forma brilhante, fantástica de apoiar jovens. Mas imaginem que há muitos jovens licenciados que nunca estiveram olhos nos olhos com um empresário. Um dos rapazes que apareceu nos cascinhos do Soul Pitch, programava em papel há oito meses, porque não tinha dinheiro para comprar um computador. Há oito meses que programam em papel. E o engenheiro Fernando Mendes ofereceu-lhe um computador ali naquela hora. Isto muda a vida daquele jovem. Conte lá como é que vocês, a vossa empresa, está a fazer esses castings justamente, creio que é norte. Rapidamente, o Soul Pitch é um projeto que pretende criar e redesenhar a forma como empresas contactam com pessoas. Por um lado, mostrar aos empresários que a rapaziada nova, ao contrário do que se diz, não anda na lua, tem propostas de valor, simplesmente porque tiveram uma universidade durante 5 anos, independentemente daquele discurso do empreendedorismo e que as universidades estão a abrir, e é de facto verdade, você perceba que eu estou 5 anos numa universidade e nunca ninguém me ensinou a vender o meu produto. Mas, eu não sei qual é o meu produto. Se eu não sei qual é o meu produto, se eu não sei o que é que vendo, quando chega a hora da entrevista, como é que eu vou vender? Eu não sei. Então qual é o primeiro passo? Para sabermos qual é o nosso produto? O primeiro passo é mesmo este, as pessoas conhecerem-se e saberem o que é que fazem e qual é o valor que trazem ao mercado. Porque se elas não trouxerem valor ao mercado, o mercado não compra. Eu não vou gerar uma oportunidade para uma pessoa de 3 ou 6 meses na minha empresa só porque ela tem uma licenciatura. Não chega, não é suficiente. Se a minha empresa vendesse, nós dizemos esta ideia muitas vezes, o CV, ao contrário do que as pessoas pensam, não é currículo vitae, o CV é canal de vendas. Nós dizemos isto com frequência. E os universitários, e os universitários... Você é um revolucionário. Os universitários, a malta que quer trabalhar e que coloca toda a sua estratégia de posicionamento do produto no mercado, no CV, não vende. A minha empresa não vende por newsletters. Vende no terreno, a reunir com os clientes, a gerar novos negócios, novas oportunidades. E eu acredito que você vende mesmo. Ou você vende ou eles compram, das duas ou mais. É isto que nós dizemos às pessoas. Quem coloca toda a sua estratégia de vendas no CV, não gera valor, não gera oportunidades de negócio. É preciso compreender que os produtos se desenvolvem na ação. O que está a querer dizer, e isso eu penso que é importante, é que é necessário arreguenho, que é necessário vontade, atitude, o querer fazer e o acreditar na coisa, não é? É possível. Porque, de facto, estarmos à espera, com um currículo, um Vitaí, é sentado, o doutor sentado, realmente o país, sentou-se nos últimos anos, nos últimas décadas até. Isso realmente inquinou aqui as relações. Só o facto de, e eu reparei que me estava a tratar por tu, a mim e a todos, isso é muito saudável. Portugal é um país de doutores, de formalismos, que não ajudam, não ajudam a desmistificar justamente, inclusive, a facilidade das relações. Pelo contrário, inquinam-nas. E, portanto, isso é mais fácil, é uma prática muito americana, aliás. Uma experiência fantástica que nós temos lá e que fazemos em Braga é o Job Club. É como o Fight Club, mas de trabalho. E, então, nós juntamos empresários, olhos nos olhos, na primeira pessoa, a falar com a malta nova. E, às vezes, estar 20 minutos, uma hora, com um empresário que está ali genuinamente focado e comprometido com o empowerment das pessoas, muda a vida das pessoas. Muda a vida porque um empresário que experiente e maduro tem a capacidade de dizer a uma pessoa, olha, faz migrar o teu produto para aqui, faz migrar o teu produto para ali. Porque o teu mercado, neste momento, não está a absorver esse produto. Repare, tirem uma licenciatura em gestão de relações públicas e comunicação para empresas. Eu não sei o que é que é isso. Num país onde há 87% de empresas que não têm mais do que 9 pessoas, uma empresa de 7 ou 9 pessoas compra comerciais, não compra gestores de relações públicas. E, às vezes, é o contacto com um empresário que nos permite perceber que o produto que nós vendemos não está adequado ao mercado e que o mercado não absorve. Portanto, das duas, uma, ou tu reposicionas ou vais continuar em casa sentado à espera que as coisas aconteçam. Que tipo de empresários é que vão a essas reuniões e que vos recebem e que vão, por exemplo, a esse casting em que há esses encontros cara a cara? Por exemplo, no final do PITS, nós tivemos mais 100 empresas e que oscilam num espectro, vai, por exemplo, desde a Wipro, que é um colosso de 120 mil pessoas no mundo todo, 120 mil, até, por exemplo, há aqui o Ether, que é uma empresa com 7 pessoas. Tivemos, tivemos a PT, tivemos a Primavera Software, tivemos a F3M, a IVV Automação, portanto, tivemos um espectro muito grande de empresas que, sobretudo, procuram isto, procuram propostas de valor, procuram atitude e esta malta nova que quer fazer, que quer chegar segunda-feira à empresa e fazer e resolver, que não deita os braços para baixo e que acredita que é possível fazer mais e que é possível fazer melhor. Eu costumo dizer muitas vezes que se por cada orçamento que eu desse eu fechasse um negócio, eu estava rico, estava rico, esta malta nova tem que chegar e bater uma entrevista, não funciona duas, não funciona três, não funciona quarenta e há quinhentos, bater punho até as entrevistas começarem a surgir negócio, é isto que significa, não é? Porque você repare, eu entrego 150 currículos por semana, não gera retorno. Não se ganha a primeira, não. Não gera retorno entregar 150 currículos por e-mail por semana. Olha, sabe como é que isso diz também lá no Norte? É que precisa comer muita broa, não é? É que precisa comer muita broa. Bater punho e comer muita broa. Para conseguir seja o que for. É verdade. É preciso estar com força e perceber que a segunda é melhor que a primeira, que a terceira é melhor que a segunda e a partir da quarta são todas boas. É basicamente isto que nós acreditamos. Agora, eu não sei se isso se resolve em todas as áreas, estamos a falar de áreas técnicas, penso que está a se referir também muito ao marketing, mas isso resolve o problema de todos os currículos, todas as áreas profissionais. Há uma questão importante. Se tu continuar, se muita gente continuar a fazer o que habitualmente faz e quer estar em casa a enviar currículos, não gera oportunidades. Portanto, no pior dos cenários, isto apenas adiciona valor ao teu trabalho e à tua vida. Portanto, esta nova atitude e esta nova forma de estar, que significa sobretudo, chega às empresas com propostas de valor. E depois é muito diferente. Uma coisa é eu, Miguel Gonçalves, querer tracar uma empresa que é uma grande empresa. Uma PT, um BES, uma empresa grande, que tem um conjunto de processos de recrutamento altamente estandarizados. Outra coisa é gerar valor para uma PME, uma empresa de 8 pessoas, de 9 pessoas. Portanto, o ataque ao mercado depende muito do nosso cliente. Ora, a máxima fundamental neste momento é esta. Que produto é que tu vendes? Esta é a primeira discussão que se veste a fazer nas faculdades. Que produto é que as pessoas vendem? Eu não sei se você já alguma vez assistiu a uma refeição, a um almoço de comerciais. É a coisa mais exaustiva do mundo. Almoçar com 3 ou 4 comerciais é cansativo. É cansativo porque o tipo que está a comer peixe está a dizer a toda a gente para comer peixe. O tipo que está a comer carne está a dizer a toda a gente para comer carne. Isto para dizer o quê? Que quem é comercial e está nas vendas, está nas vendas o dia todo. Metade de um comercial é conhecer o produto, metade é estar no registro das vendas. E que quem não conhece o produto não vende. Ponto. Isto é insufismável. É óbvio. Portanto, o primeiro passo a dar é objetivamente este. Conhece o que fazes, conhece o teu cliente e o que é que ele compra e como compra e desenha um canal de vendas que te permita levar o teu produto àquele cliente. Ponto. É simples, não é preciso? Muito bem. E uma atitude, certamente, de querer fazer e aguentar as derrotas e o desgaste que isso vai provocar, certamente, e voltar a levantar e ir em frente. Voltamos já para a segunda parte do Próximo Contra. É para voltar. Miguel, esta é uma questão que se depara muito neste momento, gerações qualificadas, ou os mais qualificados estão a ir embora. Já não estão a mostrar o trabalho aos empresários portugueses? Eu vejo muita gente boa aqui. É? É, vemos mesmo muita... Ainda nos arrumamos com os que cá temos? Como? Ainda temos material, recursos humanos bons para trabalhar em Portugal? Cá em Portugal? Olha, temos mesmo muita, muita gente boa para trabalhar. Neste momento, se calhar, um dos grandes problemas é mesmo este, é as pessoas... Uma das coisas que nós percebemos que o projeto foi este. Há uma conferência do Manuel Fujares que ele começa por dizer estuda filho, vai para casa filho, tira um curso filho. E as pessoas interiorizaram esta ideia. Interiorizaram a ideia de que tem que ir para a faculdade, tirar um curso, e que depois as coisas se vão miraculosamente consertar. Não vão. As pessoas têm é que de facto gerar a dita oportunidade. O que nós vemos é que há muita gente que não sabe como gerar oportunidades. Uma das coisas que nós estamos a tentar desenvolver, e isto é uma espécie de borderline dream mesmo, uma coisa muito off the record, mesmo lá longe. Imaginemos que aquilo que este senhor, que o Carlos Torres está a fazer, desta forma, portanto, muito potente, está a investir dinheiro. Imaginemos que ele não investia dinheiro. Imaginemos que ele investia uma manhã do mês dele, durante três horas, o Carlos Torres, o Manuel Fujares, e um conjunto muitíssimo alargado de empresários portugueses, experientes, maduros, fortes, tiravam uma manhã do seu mês para estar com jovens, com dez jovens, que estavam lá há 20 minutos, a conversar com eles, a partilhar as suas dúvidas, as suas opiniões, olha, estou a pensar em desenvolver este produto, neste negócio, neste mercado, não estou com muitas possibilidades, o que é que eu faço? Nós estamos a perceber que este, neste momento, é um dos maiores focos de retorno que os empresários têm para passar à sociedade e à Mata Nova, sobretudo, olhar nos olhos, sem aquela assimetria que é típica do, por favor, dê-me uma oportunidade. Não, olhos nos olhos, eu sou uma pessoa, tu és uma pessoa, vamos tentar gerar oportunidades competitivas para os dois, e nós estamos a perceber que, opa, geram-se oportunidades muitíssimo grandes. Às vezes, estes ditos minutos, que são pequenos, com um empresário, fazem uma pessoa migrar de negócio, fazem uma pessoa migrar de oportunidade. Um designer, neste momento, não sei se tem esse conhecimento, em Portugal há toneladas de designers, mas é que há toneladas em quantias bíblicas mesmo, eu não sei o que é que se vai fazer a esta gente, são mesmo muitos, a não ser que tu estejas no terreno, com empresários que te estão a dizer, ou que nos estão a dizer a nós, design, action, script, tem que evoluir neste sentido, porque o mercado vai comprar muito. Ou, smartphones, design para smartphones, interface, mobile interface, porque ainda há muito poucos, a não ser que tu estejas e tenhas a opção e a possibilidade de estar com empresários que te indiquem o caminho e que te escuses de andar a bater com a cabeça na parede, anos e anos a fio, às perdem uma oportunidade. Porque quando o país perde muito dinheiro, é aqui, uma pessoa acaba um curso aos 23, investiu muito dinheiro, como você sabe, uma licenciatura custa muito dinheiro. Eu acabei o curso aos 23 e agora não trabalho. E vou estar parado em empregos, transição de emprego precário. Quando eu digo precário, não digo precário no dinheiro, digo precário naquilo que me permite crescer. E então, dos 23 aos 28, eu ando ali de pequeno salto para pequeno salto, não desenvolvo competências. Então nós temos, neste momento, uma quantidade gigantesca de jovens, ali dos 23 aos 30, que não estão a evoluir. Se não estão a evoluir, não estão a gerar balão as empresas. E era isso que, se calhar, nós devemos fazer a esta rapaziada nova. Era metê-los a trabalhar. Porque é isso que eles precisam. É mesmo trabalhar. Porque se não trabalham, não desenvolvem. O problema é que quem é que os mete a trabalhar, não é? Há muita... Repare, todos os dias eu estou com empresas que me dizem eu preciso de um gajo bom a fazer isto, eu preciso de uma pessoa boa a fazer aquilo. Todos os dias há empresas que precisam de pessoas que trabalhem. Ora, o que nós temos em Portugal, se calhar, eu não sei, não conheço toda a gente, é muita gente que acha que tem mais direitos do que deveres. Eu acabei uma licenciatura, sou especial e agora alguém tem que me arranjar trabalho. E não tem nada. Estou acabaste uma licenciatura, agora tens que te esforçar para gerar oportunidade para capitalizar o investimento que já fizeste. E é isto que nós estamos a verificar. E os empresários estão muito disponíveis. Que se enganem muito, redondamente, de forma rotunda, quem pensa que os empresários não estão aqui para dar oportunidades às pessoas. Mas é que estão mesmo redondamente enganados. Porque o que eles mais querem é ganhar dinheiro. É realmente fazer negócio.